Bom, agora nós vamos partir para o outro experimento. Eu vou aproveitar o material que eu tenho ali, tirar só o transformador para não ter que mexer naquele dali, tá? O multitransformador que eu vou colocar aqui, nós vamos medir, vamos ver essa questão do efeito, dessa potência de voltagem que sai desse transformador. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Aqui, gente, vai dar para ver, tá vendo? O que eu fiz? Aqui, consegui agora ligar certo, tá? Como funciona essa bobina daqui? É uma bobina de entrada, uma bobina de alta tensão, que aqui sai essa perna, a outra perna ligada na carcaça, tá aqui, e essas duas daqui são do filamento, o que faz acender o filamento do magnetron, ok? Então, aqui ó, peguei esse, olha o que acontece, só para vocês terem uma ideia, 4 mil volts, ó, isso aqui é uma plantinha que eu peguei, vou colocar aqui, tocando aqui no chassi do aparelho, e vou tocar, vou ligar e tocar com essa ponta aqui, para você ver o que vai acontecer, e é só 4 mil volts, não é 22 mil volts. O que acontece quando uma criança bota um bambu, tá, num fio de alta tensão, só para vocês verem, aqui ó, vamos ver? Olha só, olha aqui, olhem bem, hein, ó, o meu ali, ó, olha para isso, gente, ó, ó, olha só para vocês verem, 4 mil volts, se é que tem isso que tem ali, e obviamente eu não vou testar, né, vamos tentar botar mais perto para vocês verem, tá, arrumar umas coisas melhores, aqui ó, o que aconteceu, ó, torrou a ponta, para você, para você, está pegando fogo isso aqui, né, vamos lá, está gravando, está vendo, não esqueça que eu estou aqui isolado, hein, vamos lá agora, ó, nada, vamos ver, opa, ó, está começando a fritar ali na ponta, olha só, gente, olha, olha isso, ó, olha para esse, estão vendo, ó, olha, vamos parar, desligando, pronto, desligou, agora é mais seguro, então nós temos aqui, por quê? agora vocês imaginam, isso aqui, ó, está quente, ó, isso aqui são 4 mil volts apenas, imagina 22 mil volts, 22 mil volts, não é brincadeira não, gente, só para vocês terem uma ideia, está vendo, do que acontece, André, isso aqui está verde, é verdade, olha que ela está fazendo fumaça, é verdade, né, vamos tentar uma outra coisa mais seca, é óbvio que aqui próprio já vai dar contato, vamos lá, ó, ó, tá vendo a centelhinha? ó, começou, olha lá, olha só, olha para isso, gente, olha para isso, ó, ele secou a umidade, mas se isso tivesse molhado por dentro, ele ia queimar toda a umidade daqui, estourar ou cortar, como fez com esses daqui, não é brincadeira não, gente, isso aqui é uma arma, hein, meu ator, vou dar ideia para vocês não, hein, isso aqui é perigosíssima coisa dessa, né, já viu um negócio desse, imagina um negócio desse ligando na tomada, né, isso é uma coisa de doido, por isso os caras fazem arma de micro-onda que você vê aí na hora, não é à toa, 4 mil volts com amperagem medonha, o suficiente para você torrar isso aqui, imagina você tocando numa coisa dessa, vai cair durinho aí no chão, né, bom, eu acho que é o suficiente para vocês verem o poder que isso aqui tem, né, eu não quero botar no metal não, tem gente que pega, faz o arco assim de metal, queima, aquela centelhada terrível, né, é uma centelha terrível que isso aqui tem, esses 4 mil volts, não é brincadeira não, isso é uma amperagem medonha, a televisão, antigamente, essas televisões antigas, coloridas, a válvula, trabalhava com 27 mil volts, mas com uma amperagem muitíssimo baixa, tanto é que você levava, botava a mão no flyback por acidente, fazia um buraquinho no dedo, é verdade, você não ia morrer não, mas nisso aqui, eu tenho minhas dúvidas, tá, teve um colega que falou que dói, deve doer, você deve derrubar e deixar uma pessoa inconsciente, né, deixar uma pessoa inconsciente, a voltagem que tem aqui, o que eu acho interessante é o isolamento, como é que o conceito está isolado aqui e não dá curto nessas espiras, enfim, tá aqui gente, ok, parando, o que você acha que passou?